A movimentação foi grande de policiais militares e civis no entorno do banco Santander do bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife. As lojas que ficam na avenida, a estrada do Arraial, fecharam as portas. Dois suspeitos foram presos do lado de fora da agência e cerca de uma hora depois, os demais foram rendidos dentro do banco. Todos sem documento de identificação. Ainda havia suspeita de mais um assaltante lá dentro. Por isso, um negociador da Companhia Independente de Operações Especiais, CIOI, foi chamado. Mas era alarme falso. Segundo a polícia, os assaltantes entraram na agência com armas de brinquedo. Foram presas aí, detidas seis elementos, foram quatro armas de fogo recuperadas e um simulacro, ou seja, uma arma de brinquedo, uma pistola de brinquedo. Três armas foram encontradas com os assaltantes e teriam sido tomadas dos vigilantes do local. Três motocicletas roubadas que estavam com os suspeitos também foram apreendidas pela polícia. Só depois que todos os suspeitos foram presos, os clientes puderam sair do banco. Eram mais de 30 pessoas lá dentro, entre clientes e funcionários. Teve até gente que entrou no local enquanto o assalto estava ocorrendo. Foi o caso desse motorista. Quando eu entrei aqui para ir para o caixa eletrônico, eles já foram me rendendo e disseram, ó, fica aí como se estivesse operando, tirando dinheiro, que está acontecendo um assalto aqui, só que a gente não quer nada de vocês. Essa senhora já estava dentro da agência quando os suspeitos chegaram e conta que se escondeu como pôde. Eu me joguei no chão, quando vi o revólver, me joguei no chão. E se não, não falei nada como vocês. Esse já é o 24º assalto a banco este ano. Se tiver mais segurança, a gente vai ter menos desse tipo de evento acontecendo. A prefeitura precisa agir melhor. Os suspeitos foram levados ao Departamento de Repressão a Crimes Patrimoniais no bairro de Afogados. E a agência foi interditada e ficou isolada pela polícia.